Boa noite pessoal, boa noite aos presentes na plateia e também boa noite aos que estão acompanhando via web. Então, em nome do Conselho Regional de Medicina do Paraná e da Associação Paranaense de Medicina de Família e Comunidade, a gente tem a honra aqui de apresentar o doutor Hamilton, que vai apresentar o tema hoje para a gente de Medicina de Família e Comunidade, como é que é o trabalho dentro dessa especialidade. O doutor Hamilton, ele é médico da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, preceptor da residência de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde de Curitiba, especialista em Educação Médica pelo Sírio-Libanês. Obrigado, antes de tudo, já a doutora Hamilton pelo aceite deste convite, a palavra é sua. Bom, primeiro eu queria agradecer aos presentes e ao pessoal que está acompanhando via web a paciência de ficar comigo um pouquinho conversando sobre uma das minhas paixões, que é a medicina de família e comunidade. medicina de família e comunidade é uma especialidade clínica, mas é uma especialidade clínica que se ocupa com resolução de problemas de saúde frequentes em indivíduos e em famílias. E aqui tem uma coisa importante. A gente não recorta por sexo, por órgão, por idade, a gente atende a todos indiscriminadamente. E a gente, apesar de ser uma especialidade clínica, a gente tem um lado cirúrgico, porque a gente acaba atendendo todas as pequenas cirurgias passíveis de serem enfrentadas a nível ambulatorial. Isso nos dá uma proximidade com a comunidade, uma proximidade com a população e uma capacidade de resposta que ajuda a explicar o aceito e o grau de satisfação que as comunidades atendidas por equipes devidamente estruturadas conseguem oferecer. E aqui eu faço bem questão de colocar isso, eu até comentava com o Juliérmin um pouquinho antes da gente começar, que muitas vezes a potência da especialidade se perde não pela falta de resolutividade do profissional, mas pela estrutura na qual ele está inserido e que acaba impedindo ele de fazer um trabalho com melhor qualidade. Essa especialidade, ela tem uma característica que ela integra em profundidade ciências biológicas, clínicas e de conduta. Porque a gente não fica preso única e exclusivamente no diagnóstico biomédico, a gente vai um pouco além disso. A gente vai dentro da estrutura social das pessoas, do estilo de vida que elas têm, dos sofrimentos que elas têm dentro de uma comunidade e em como isso impacta em seu processo de saúde e doença. A atenção primária, quando ela é vista apenas numa perspectiva clínica, ela tem evidentes limitações. Se eu vou refletir única e exclusivamente no espectro de pacientes que consultam o sistema, eu não vou considerar o que está acontecendo na comunidade. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas às vezes as pessoas que mais precisam não podem comparecer à unidade por N razões. Estão acamadas, têm problemas de saúde e às vezes acabam não comparecendo. Então, eu tenho que ter um retrato do que está acontecendo. O impacto de fatores ambientais e agora, no momento de crise como nós vivemos, a questão do desemprego, a questão das dificuldades sociais, acaba pesando muito. Não sei se todos viram, mas ontem um empresário demitiu todos os seus 220 funcionários e na sequência, quando ele entregou a última carta de demissão, ele se enforcou. Então, assim, o sofrimento social das pessoas no momento de crise é muito grande. Eu, às vezes, tenho um sonho de vida, uma vontade de ajudar, um compromisso de fazer e, às vezes, eu não consigo. Semana passada, chegou um rapaz consultar comigo, 36 anos, família estruturada, tudo bonitinho, e ele desempregou, e a esposa desempregou, e eles têm filhos. E, de repente, não tem mais dinheiro para nada. E ele dizendo assim, ó, doutor, o que o senhor tiver aqui que me ajude, está valendo. Porque hoje eu estou fazendo bico por qualquer dezão para botar combustível na moto para sair procurar emprego. Não adianta eu tratar o lado médico desse cidadão, se eu não puder dar um apoio, nem que seja emocional, para toda essa gama de problemas sociais. Então, tem essa compreensão de que não adianta eu ficar só preso no biomédico, mas eu tenho que olhar o sistema ambiental e psicossocial. Quando eu olho um pouquinho mais, eu começo a ter uma percepção de comunidade, uma percepção social e uma percepção de que a pessoa é uma só. E esse é um outro conceito que, às vezes, na faculdade de medicina, a gente tem dificuldade de se apropriar dele. Cada um de nós não é apenas um ser biológico, é um ser social, é um ser emocional. E todas as minhas relações e todos os meus envolvimentos vão afetar a minha saúde. É um desafio interessante que, às vezes, as pessoas não param para fazer, mas seria bom parar e pensar. Quando foi a última vez que eu fiquei doente de qualquer coisa? E aí volta uns dias para trás e veja qual foi a situação de estresse que eu vivenciei que possibilitou essa doença de se instalar neste momento agora. Tem coisas que, às vezes, as pessoas me dizem assim, não, mas não é verdade. Por exemplo, eu casei e fiquei doente. Vamos pensar assim. Quando a gente casa, é um momento de extrema tranquilidade, tudo bem, tudo fácil ou é difícil? O que vocês acham? Tem um tanto de estresse que vem ali, né? Eu vou mudar de vida, vou mudar de casa, vou mudar de família. As coisas vão ser diferentes. Há um estresse e não é pequeno. Mesmo momentos ditos felizes podem vir associados a uma grande gama de estresse. E isso explica por que a atenção primária, se eu for olhar ela única e exclusivamente como clínica, eu acabo, às vezes, não entendendo o potencial que ela tem. Esse é um quadro clássico do White. Esse trabalho foi replicado e o resultado foi absolutamente igual agora no início dos anos 2000. Então, esse é um trabalho original que foi feito em 61, replicado no início dos anos 2000. Ele é absolutamente o mesmo. E aqui, o que eu vejo? Para cada grupo de mil adultos, eu vou ter 750 problemas de saúde a cada mês. Desses 750 problemas de saúde, apenas 250 vão procurar um atendimento. Os outros 500 vão ficar resolvendo esses problemas sozinhos. Desses, apenas 9 vão internar. 5 precisarão de encaminhamento para uma segunda linha de referência. E 1 vai ser encaminhado a um centro terciário. Esse quadro é bem interessante, porque assim, onde é que a gente faz a nossa formação? No centro terciário. Que tipo de população eu estou vendo? A população que vem do centro terciário. E aí eu perco a noção que esses 250 que buscam um atendimento seriam pessoas que não deveriam estar ou não deveriam ter nunca ido a um centro terciário. E aí, eu estou tendo uma formação distorcida da necessidade das pessoas. Essa compreensão que explica por que formar um médico de família e comunidade, obrigatoriamente eu tenho que colocar ele na comunidade, na unidade de saúde. Então, não é uma formação centrada no modelo hospital-ocêntrico, mas no modelo ambulatorial. Mas não perde algumas coisas. Eu perco muito do terciário. Mas o atendimento da urgência eu vou ter na atenção primária. Eu perco muito o paciente de UTI, mas eu vou atender o paciente que tem a emergência médica que vai aparecer no posto e que precisa do primeiro atendimento, do primeiro suporte para poder ser acompanhado. Então, é fundamental que eu perceba que, para que a medicina de família funcione, eu tenho que ter um outro olhar. Qual é o perfil do médico de família? A primeira questão é que a principal variação de um médico de um lugar para o outro é o tipo de demanda que a população vai me apresentar. Exemplo básico, nós estamos no sul do Brasil. Nós temos um inverno bastante frio e úmido. Então, assim, para nós vai ter muito mais doença respiratória do que vai ter no Nordeste ou no Norte do nosso país. Por outro lado, eles vão ter muito mais doenças tropicais do que nós. Coisas que, muitas vezes, eu não vou ver. Quando eu estou trabalhando com a minha clientela, eu não vou ver doenças tropicais. Eu tenho a minha experiência de atendimento de pacientes com dengue é zero. Por que será? Poucos de nós terão tido a chance de atender um paciente com dengue em Curitiba, porque o número de casos de dengue que a gente teve foi muito baixo e, na grande maioria, foram pacientes que vieram de fora. Então, não é a nossa praia, não é aquilo que eu sei. Mas, se eu morasse no Rio de Janeiro, em Minas, eu ia estar dominando isso. Se meu colega que mora em Londrina, ainda aqui no Paraná, na região de Maringá, Londrina, onde tem dengue bastante, ele vai ter que saber dengue. Eu, aqui onde estou, em Curitiba, não é que eu não tenha que ter uma noção do que é dengue, nem do que tem que fazer. Mas, a minha experiência prática é inexistente. Por uma óbvia questão. Então, esse contexto é o que mais fortemente muda o que um médico de família tem que fazer. O outro questão que muda bastante é a questão socioeconômica, onde o profissional está inserido e o recurso que lhe é ofertado. Um exemplo, se eu estou dentro de um modelo de atenção primária na medicina privada, provavelmente eu vou ter uma estrutura de diagnóstico e de suporte que me permite fazer praticamente qualquer coisa que eu tenha necessidade de fazer dentro do meu contexto de atenção primária. Quando eu estou em um posto colocado em uma cidade pequena, onde eu não tenho nenhum recurso, minha resolutividade vai ser menor, mesmo que seja o mesmo profissional. O contexto faz toda a diferença do que eu dou conta de fazer. E aí entra muito a questão da situação social do nosso país hoje. Nós temos uma dificuldade de recursos grave. Um dado que muitas pessoas não se deram conta, assim, há 15 dias antes da presidente ter sido afastada, o ministro da Saúde, que estava em cargo naquele momento, veio a público e informou que o recurso para a saúde destinado à compra de medicamentos e ao SAMU acaba em agosto. e que o recurso para internações hospitalares e cirurgias acaba em novembro, mas o ano não acaba em agosto ou em novembro. Isso gera um estresse de trabalho para todo mundo que está trabalhando dentro do sistema ônico de saúde, porque a gente não tem recurso para fazer o que tem que fazer. Fica fácil de dar resposta? Não, não fica. Fica bem complicado. Então, para que a gente funcione bem, eu tenho que ter uma boa condição adequada de trabalho. E eu tenho que ter disponibilidade de serviços de atenção secundária e terciária, porque o que a literatura, o que os trabalhos nos mostram, é que uma atenção primária deve dar, na média, uma resposta de 80% a 85%. E os bons serviços de atenção primária, onde eles são bem estruturados, de 90% até 95% das situações. O problema é que quando eu não tenho a atenção secundária e terciária, esses 10%, 15% que eu vou precisar encaminhar, não serão resolvidos. E aí as pessoas vão dizer que a gente não resolve, mas a questão é, eu tenho que ter toda uma estrutura. A gente não se propõe a absorver tudo o que a gente tem de demanda, a gente se propõe a absorver aquilo que a gente tem competência para fazer. Então, essa é uma coisa que a gente tem que olhar. Dados da Inglaterra, onde o serviço de atenção primária é bem estruturado, e a filosofia pela qual a atenção primária se espalhou o mundo afora vem na Inglaterra, a expectativa dos profissionais lá é de 90% a 95% de resolutividade dentro da atenção primária. Então, será que é tão difícil de atender assim? Não. Na unidade de saúde onde eu trabalho, os dados da minha equipe são de 96% de resolutividade. Óbvio, e aí tem um viés aí, que é a questão de que é uma unidade escola com preceptoria e uma estrutura de trabalho que permite fazer algumas coisas a mais. Por isso, a gente acaba tendo uma resolutividade um pouco maior. Mas isso não invalida a ideia de que a atenção primária pode e deve fazer coisas diferentes. Um dos pensadores, esse é um canadense, o doutor David Siegel, fez uma proposta do que seria um bom médico de família. E aí, quando eu mostrei isso para os meus residentes, eles diziam assim, esse é Deus, né? Então, vamos lá, o que o Deus deveria saber, né? Ele deve ser bem treinado e deve desenvolver educação continuada ao longo de toda a sua vida. Um médico de família nunca para de estudar, porque, na verdade, tem que se atualizar em muitas coisas. Deve ter um senso de valor que distingue o que é importante do que não é importante. Entendendo que o importante não é importante para mim, mas importante para a pessoa mais importante da consulta, que é o paciente. Então, quando eu reconheço o paciente como a pessoa mais importante, eu tenho que resolver o problema dele, não o meu. Um manejo apropriado e eficiente dos pacientes, usando o recurso de forma adequada e responsável. Porque um bom médico de família, ele tem clareza de que o recurso é finito, e que se ele usar de forma inadequada, ele vai prejudicar as outras pessoas. Interesse em pessoas e em comunicação. Conhecimento do paciente e do caso. Habilidade de trabalhar duro, não ditado pelo relógio. Isso é uma coisa que, às vezes, pega, né? O pessoal quer entrar no horário e sair no horário. Mas quem está dentro da atenção primária tem que entender que a pessoa mais importante é o paciente. Tem dias que você vai sair no horário e tem dias que não vai acontecer isso. Tem que ser pontual. As pessoas têm que confiar que no horário que você deveria estar lá, elas vão te achar lá. Tem que ter conhecimento de suas limitações e disposição de buscar ajuda. Ou seja, tem que aprender a trabalhar com os outros setores da saúde. Orgulho com o trabalho bem feito. Ele tem que ter uma habilidade de acertar o seu próprio prazo. O compromisso com o paciente em primeiro lugar. Habilidade de dar o seu melhor e inspirar confianças aos seus contemporâneos. E demonstração de entusiasmo e economidade. Então, quando o pessoal brincou, ele disse assim, é, na verdade, o que o David Singer quer é um profissional comprometido. É alguém que, na verdade, não está ali só para ocupar o espaço. É alguém que quer a função, que quer o trabalho, que quer se envolver com a comunidade. Esse é o médico de família ideal. É fácil? Não. As coisas pessoais interferem, e muito, na capacidade da gente de chegar nesse grau de comprometimento. Mas isso é possível? Um grande médico de família, um dos primeiros teóricos, chama-se Yama Queenie. E no primeiro, ele tem um livro que foi, tem três edições, mas na primeira edição ele já veio com essas perguntas. E eu queria trabalhar essas perguntas com vocês. O generalista pode cobrir o campo completo do conhecimento médico? Ninguém pode cobrir todo o campo do conhecimento médico. Mas, e aí tem o primeiro grande mas, se a gente pegar a estatística de qualquer serviço, de qualquer lugar do mundo de atenção primária, vocês vão descobrir que 50% de todas as demandas que você tem não passam de 26 a 30 problemas. E quando eu falo 26 a 30 problemas, eu posso ser extremamente treinado e capacitado em 26 a 30 problemas. Então, assim, se eu posso ser muito bom, eu posso ser tão bom como qualquer especialista de qualquer área, se esse problema é prevalente na minha área. Eu costumo dizer assim, ó, é muito mais fácil para mim tratar uma hipertensão do que para um cardiologista. Por quê? Porque eu conheço o paciente, eu conheço o estresse da vida dele, eu conheço a condição de vida dele, eu conheço a aderência dele ao tratamento, eu conheço o que o motiva a tratar e o que o motiva a não tratar. Tem um trabalho que eu publiquei anos atrás na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, onde a gente acompanhou durante seis meses um grupo de hipertensos, dentro de um serviço aqui de Curitiba, e a gente conseguia um nível de controle acompanhado dessas pessoas de 80%. O que é bem fora da curva do que os trabalhos da cardiologia nos mostram. O que a gente tinha de diferente? A gente conhecia cada um deles. E os que não estavam controlados, a gente sabia por que eles não estavam controlados. E isso, às vezes, é bem difícil para as pessoas terem noção do como é viver numa situação de estresse. E é por isso que, às vezes, as pessoas não tratam ou não aderem ao tratamento. Dada qualquer área médica, o especialista sempre sabe mais que o generalista. Tenho dezenas de exemplos de pacientes que vieram de especialistas para tratar conosco e que consideram que, dentro da atenção primária, eles conseguem controles de doenças crônicas melhor do que eles conseguem com especialistas. pela mesma razão, o simples fato de você estar lá para ouvir eles, de entender eles e de fazer eles entenderem o que você está falando. Porque aqui tem uma outra coisa que a gente tem que aprender. A gente trabalha com comunicação. Só que o médico, muitas vezes, ele acaba comunicando entre pares, mas quando ele vai trazer essa comunicação de entre pares para a população geral, ele tem dificuldade. As pessoas não compreendem o que ele quer dizer, nem qual é o objetivo dele dentro de uma conversa. E aí entra uma coisa que a gente trabalha muito na questão da formação do médico de família e comunidade, na questão da metacomunicação. O paciente realmente entendeu aquilo que eu falei? Ele tem noção do que eu espero dele? E isso é uma coisa que, muitas vezes, na maioria das escolas médicas, isso não é estressado de forma adequada. A gente aprende a fazer diagnóstico, a gente aprende a tratar, mas, muitas vezes, não aprende a fazer que o paciente entenda o que eu quero. E isso tem um peso muito grande. A especialização no conhecimento ajuda a eliminar a incerteza. Isso é uma outra característica que o McQueen traz, e que a gente tem que pensar e refletir, é que, muitas vezes, as pessoas não têm diagnóstico. Elas têm um desconforto e um incômodo. E que, se você tiver paciência de deixar esse incômodo evoluir, muitas vezes, não precisa de um diagnóstico. Ele resolve sozinho. Então, eu não preciso de tantos diagnósticos. Dentro da atenção primária, a gente sabe que, pelo menos, metade dos pacientes não necessitam de um diagnóstico. Inclusive, dentro da atenção primária, a nível mundial, existe um código internacional de problemas dentro da atenção primária, que é diferente do SID, e que não fecha diagnóstico. Simplesmente, diz assim, você está com uma dor epigástrica. Pronto, acabou. O porquê? Nós vamos ver na sequência. Pode ser simplesmente que você passou um estresse, se abusou do café, ou tomou algum anti-inflamatório que provocou uma dor. O problema continua? Pode ser que você tenha algum problema de verdade que você precise investigar. Mas, muitas vezes, isso não é necessário. E, muitas vezes, é iatrogênico, quando eu vou no especialista, e, na primeira consulta, ele pede, por exemplo, uma endoscopia de um problema que ele vai fazer a endoscopia branca, ou seja, você sofreu uma agressão, fez um exame que você não precisava, correu o risco do exame, e o problema passou. E, muitas vezes, a endoscopia branca, porque você realmente, naquele momento, você estava estressado e tinha um problema. Então, nem sempre a questão da incerteza vai ser resolvida, porque eu tenho mais conhecimento. O avanço científico e tecnológico multiplica a carga de informações que o médico deve manejar. A segunda parte desta fala, eu vou abordar um pouquinho mais a questão da literatura. Mas, só para antecipar, a grande proporção da literatura que a gente tem hoje, mais de 90%, são comunicações entre pessoas que estão fazendo pesquisa. E isso não afeta ao médico que está na prática. É comunicação entre pesquisadores. Eu fiz uma investigação, aí eu publico aquilo, para que outros investigadores trabalhem com aquilo, para que depois, no futuro, a gente crie uma proposta. Tem um trabalho clássico dentro dessa questão da literatura, The Jungle Information. É um trabalho de 1994. E, naquela época, se dizia que tinha uma entrada de 600 mil publicações por ano no Publimédia. hoje passa de um milhão de entradas por ano. Isso é humanamente impossível. Ninguém consegue ler um milhão de entradas. Ninguém. Nem o maior gênio do mundo consegue ter a capacidade de ler. Mesmo que o cara só fizesse isso, um milhão de artigos por ano, só em inglês. Não estou nem falando das outras línguas. torna impossível. Então, assim, eu tenho que aprender a separar o joio do trigo. O que me interessa, o que muda a minha prática, o que faz diferença. E isso vocês vão descobrir que é muito pouco. Levando a gente a errar menos, quando a gente é mais crítico do que lê, e mais desconfiado com as informações que nos são passadas. Os erros da medicina, essa é a outra fala que o McQueen traz, são causados por falta de informação. A grande maioria dos erros são por não ouvir o paciente. Nós estamos dentro do Conselho Regional de Medicina. E, se vocês forem fazer uma estatística dentro do Conselho Regional de Medicina, a grande maioria das reclamações é porque o paciente não se sente bem atendido, porque a gente não o ouviu, não prestou atenção nele. Então, se a gente se der conta, o McQueen, já em 89, trazia esses questionamentos e mostrava que a medicina de família pode e deve fazer muito. A gente trabalha num outro paradigma. Os conteúdos da formação do generalista estão centrados no paciente e na família, não numa disciplina. E, assim, também não estão centrados no hospital, mas na comunidade. Eles têm que prover conhecimento e destreza necessária para a medicina ambulatorial e aprender a trabalhar em equipe. Muitas vezes, o ouvido de outros profissionais dentro da equipe de saúde me ajuda a entender o que o paciente está tendo. Nesse paradigma, prevenção, diagnóstico e tratamento é tudo junto. E eles têm que ser ensinados de acordo com as necessidades de indivíduos e famílias. Então, é isso que a gente faz. Esse é o paradigma em cima do que é o trabalho. E como a gente faz resolução, inclusive, de pequenas cirurgias ambulatoriais, pequenas que, às vezes, nem são tão pequenas assim, porque depende do grau de complexidade, a gente consegue fazer no ambulatório, pequenas cirurgias plásticas, remoção de tumores, coisas que, às vezes, bota numa fila, o paciente fica meses esperando e poderia ser facilmente resolvido dentro da unidade de saúde. Os diferenciais, então, são um conteúdo biomédico e psicossocial centrado no ciclo vital. E aqui é importante entender que existem dois ciclos vitais. O ciclo vital individual do indivíduo criança, adolescente, adulto, velho, existe o ciclo vital da família. A hora em que eu constituo uma família, a hora que chega uma criança, a hora que tem uma separação, a hora que os filhos saem de casa, a hora que algum dos cônjuges perece, tudo isso faz uma situação que favorece adoecer ou ter saúde. Trabalhar isso me ajuda a ter uma medicina muito mais fluida e muito mais eficiente. Quando a gente escreve sobre ciclo de vida, muitas vezes a gente diz assim, num primeiro momento, eu posso usar só para identificar quando que vai acontecer uma situação para tentar agir preventivamente. Mas, num segundo momento, quando eu me acostumo a usar a ferramenta, ele me dá o recurso de identificar que alguém que está doente tem uma situação de estresse por trás. E quando eu consigo buscar essa situação de estresse, muitas vezes eu resolvo o problema do paciente. Medicina centrada no paciente, a relação médico-paciente-família é fundamental. E o manejo da entrevista médica passa a ser uma ferramenta fundamental. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a olharem no olho das pessoas. Nesses tempos de informática, eu vejo muitos médicos centrados atrás de um computador, digitando, 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 e não bate mais o olho na pessoa que está na sua frente. E, às vezes, o cara está chorando na sua frente e você não viu. Às vezes, ele está querendo conversar e, como você está centrado na máquina, você acaba deixando, perdendo um momento fundamental. Epidemiologia clínica e prática clínica baseada em evidências, apesar do movimento de medicina baseada em evidências hoje estar em crise, a gente vai abordar isso mais adiante. Ética e prevenção quaternária, então, assim, para quem não conhece o conceito de prevenção quaternária, é a prevenção do excesso de medicina. É a prevenção de intervenções que causam mais dano do que benefício. e isso gera um monte de confusão. O controle de custos e a melhoria da qualidade. Então, quando a gente fala em custo, só para a gente não perder, através da prática, o médico origina praticamente 80% de todo o gasto em saúde. E desses, 90% é indicado pela gente. A gente responde por 80%, mas 90% a gente que indica. vamos pensar qual o sistema de saúde que aguenta se a gente não tiver responsabilidade. Nenhum sistema aguenta. Seja público ou privado. Mesmo um paciente particular. Chega um momento que o cara vai dizer assim, não aguento mais pagar, eu preciso dar uma controlada porque chegou num limite que não vai mais. Então, esses são diferenciais importantes que a gente tem que ter clareza. Mudando um pouco o foco, mas trazendo bem para dentro da prevenção quaternária, porque esse é um conceito que as pessoas têm que ter, há muita gente preocupada com os problemas na literatura. Então, aqui tem alguns livros que foram publicados recentemente, tem vários outros, esse não é para exaurir, e tem um trabalho que eu publiquei na revista brasileira o ano passado, junto com a Cíntia e o João Vitor, que mostra os desafios para a prevenção quaternária, uma literatura médica que seja ética em termos de pesquisa. Para quem não conhece, esse livro saiu agora em português, e esse livro saiu agora em português. Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como que a indústria farmacêutica corrompe o que a gente faz, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. esse é do Ben Goldrack, esse aqui é do Peter Gott, esse é do Ben Goldrack, ele faz uma crítica pesada à pesquisa médica e como que isso distorce a prática das pessoas. Esse aqui é do Alan Francis, para quem tiver dificuldade com o inglês, ele tem uma versão em espanhol, nós não temos ainda a versão em português dele. ele aborda os problemas da psiquiatria, ele questiona o DSM-4, questiona o DSM-5, só com um detalhe, ele foi o coordenador do DSM-4. Então, assim, ele faz uma autocrítica bastante interessante. Esse aqui é do professor Ranguerbas, são e salvo, livre de intervenções médicas, então ele tem em português também, saiu agora, fresquinho, no início do mês, foi lançado, a versão em português, onde ele faz um libelo para o excesso de prática médica, pedindo para as pessoas terem um pouquinho mais de boa vontade. E esse outro, só tem em francês ainda, Tufus, Todos Loucos, do Jean-Claude Santonje, que é um canadense, abordando as dificuldades do excesso de diagnóstico em psiquiatria, que vem na linha do Alan Francis, criando um novo pensar sobre isso. Por que tanto se discute isso? O que aconteceu? Os parâmetros de diagnóstico foram profundamente alterados. Até onde que essas mudanças de paradigma de diagnóstico, desses parâmetros, fizeram diferença na qualidade de vida e na expectativa de vida das pessoas? Eu vou dar só um exemplo. Quando a gente estuda hipertensão, e vocês lembram da escola de medicina, vocês vão ver que hipertensão tem um que a gente chama de curva J. O que é curva J? Se a pressão está muito alta, eu morro. Se a pressão estiver baixa demais, eu morro também. Então, assim, eu tenho um ponto ideal onde eu tenho que colocar esse paciente. Se eu abusar demais do tratamento, eu causo dano. Se eu não tratar, eu causo dano também. Só que, assim, cada vez que se mexe em um dos parâmetros de valores pressóricos, eu muitas vezes perco algumas noções. Existe uma revisão Cochrane, que saiu há dois anos atrás, em que mostra em que, se eu manter a pressão de um paciente hipertenso grau 1, sem nenhuma outra lesão, não tem nenhuma outra doença, em parâmetros abaixo de 160 de sistólica e abaixo de 100 de diastólica, eu não tenho nenhum prejuízo para a qualidade de vida deste camarada. Não muda nada. Tratar ou não tratar, muda nada. E aí eu pergunto para vocês, atualmente, há uma pesquisa sendo feita nos Estados Unidos, que propõe que todo mundo tenha que ter 12 por 8 ou menos. Baseado em que? Qual a evidência científica? Qual é o parâmetro que está se usando? E quem está por trás da pesquisa? Porque essa revisão Cochrane, ela aborda alguns milhões de pacientes avaliados em diversos trabalhos ao redor do mundo. Então, eu tenho que ter uma visão crítica do que eu preciso. Se eu for pegar o diabetes para conversar, quando eu estava na escola, vocês vão me desculpar, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas nos anos 70, quando eu estava na escola, a gente dizia que o paciente tinha diabetes quando ele tinha duas glicemias acima de 140. Nos anos 90 do século passado, nós passamos a dizer que o paciente tem diabetes quando ele tinha duas glicemias acima de 126. e quando a gente pega o que se fala hoje em dia, faz uns dois, três anos, a Associação de Diabetes Americana colocou como meta que os pacientes tenham glicemia abaixo de 100. E se você olhar o parâmetro dos exames que vocês vão ver hoje, glicemias tem que estar abaixo de 100. Senão, o paciente vai ter uma informação de que ele tem um pré-diabetes. Mas o que é o pré-diabetes? tem algum impacto clínico? E se não tem impacto clínico, o que eu estou dizendo para o meu paciente? Olha, você não é normal, você tem pré-diabetes. Isso significa que eu estou interferindo na qualidade de vida dessa pessoa e estou fazendo ela se sentir doente. E muitas vezes, mais do que isso, eu vou estar medicalizando. E ao medicalizar, eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Essa pergunta é que eu tenho que responder. Manovas de prevenção são vendidas como ideais, mas será que são mesmo? Será que tudo que reluz é ouro? Vamos lá. O ano passado, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade comprou uma briga grande com a Sociedade de Urologia a respeito do Novembro Azul. Qual era a briga? Rastreia ou não rastreia câncer de próstata? Qual é a evidência científica? Rastreando ou não rastreando, as pessoas morrem do mesmo jeito. Não muda. Então, se não muda, eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Existe alguma maneira de diminuir a prevalência de câncer de próstata? Os trabalhos científicos, tem vários trabalhos que foram publicados bem recentemente, mostram que se eu tiver pelo menos três relações sexuais por semana, eu diminuo a prevalência de câncer de próstata. Se tu disser isso para um paciente, ele vai ficar muito mais contente do que se tu mandar ele rastrear o câncer de próstata. Está na literatura. Eu posso usar o lado vamos fazer exames, ou posso usar o lado vamos conversar com o paciente. As coisas não precisam ser complicadas. Eu tenho que pensar o que é realmente que faz diferença ou não. Eu sou gaúcho. Como bom gaúcho, eu gosto de tomar um chimarrãozinho. Saiu publicação agora recentemente dizendo que se você tomar chimarrão quente demais, você aumenta o risco de câncer de boca e esôfago. Isso é uma verdade. O que eu tenho que ensinar para o pessoal? Tomo um chimarrão em uma temperatura apropriada. Não tem nenhum problema. Não causa dano. E você está fazendo uma coisa. Então, isso é proflaxia, mas sem manobras que são danosas. O ano passado eu comprei uma grande encrenca com a questão da vacina do HPV. Por que eu comprei essa encrenca? Porque na literatura há bastante casos de problemas e complicações da vacina do HPV. Só que isso é escondido e é negado pela literatura oficial dos laboratórios. Gerando uma desinformação e um conflito de informação. Muitas vezes as pessoas dizem não, você é contra a vacina. Não, eu sou contra a vacina do HPV por causa disto. tem um problema de imunidade que causa doença grave. Associado ao alumínio que é o estabilizante e é o anticorpo antígeno que eles usam para potencializar a vacina. E eu tenho meninas, tem trabalhos de vários países do mundo mostrando isso, com doença neurológica grave, com morte ou com menopausa em adolescentes por necrose ovariana por autoanticorpos provocados pela vacina. Para uma menina de 16, 18 anos que entra em menopausa, eu causei um grande problema para ela. E para gravar, tem um trabalho sueco que mostra que houve um aumento da prevalência de câncer de colo do útero em meninas vacinadas na Suécia. É um trabalho só, não dá para mim ficar dizendo que isso é verdade, mas é um trabalho preocupante. E que exige, novamente, a comunicação entre pesquisadores, exige mais pesquisa para a gente ver se isso é verdade ou não. Então, as manobras de prevenção não podem ser vendidas de qualquer jeito. E tudo baseado em uma literatura inconsistente. Aqui tem alguns autores que mostram a dificuldade. Por exemplo, Ionides, por que a maioria das publicações de pesquisa são falsas? E ele tem um trabalho, que é um dos trabalhos mais citados no mundo inteiro, onde ele mostra como que se frauda dados. Avery Palmer, como que a medicina baseada em evidência está falhando devido a pesquisas enviesadas e publicação seletiva? Quando um artigo não mostra um efeito adequado, os laboratórios não o publicam. E aí a gente não tem essa informação. Essa é uma das críticas também que aparece no livro do Ben Goldrick. Artigos negativos não são publicados e aí você não tem um balanço adequado. Eu vou fazer uma revisão e eu fui do grupo Cochrane, a gente vai fazer uma meta-análise e aí eu só consigo encontrar a literatura oficial que tem interesse dos laboratórios que eu veja. E os artigos que não deram certo? Não, eles deram certo. Eles mostraram que a droga não funcionava ou que o procedimento não era bom. Então, o artigo foi bem feito. como ele não foi publicado, você tem que procurar na literatura cinza. E esse é o grande nó porque a gente acaba não conseguindo encontrar e ao não conseguir encontrar, às vezes, as meta-análises. E essa é uma crítica que muita gente faz a nós, no grupo Cochrane, que, não, eles sempre dizem que tem que ter mais estudos, que não tem evidência suficiente. Claro que não tem. se não é publicado o artigo negativo, vai ser sempre inconclusivo. Porque eu não tenho como afirmar que aquilo funciona ou não. Greenhalgh faz a pergunta, é um movimento em crise? E aí tem uma, nós temos um grupo, na verdade, todos esses aí fazem parte de um grupo internacional que discute a questão da evidência e a questão da literatura de qualidade. Dois deles vão estar conosco no Congresso Mundial de Medicina de Família e Comunidade que acontece no Rio de Janeiro no próximo novembro. Então, fica o convite para quem tiver possibilidade de ir ao Rio de Janeiro de 2 a 6 de novembro. Nós vamos estar com alguns desses, dessas pessoas conversando conosco pessoalmente. Então, a gente não vai ler eles, vai conversar com eles. Por que que eles fazem essa questão? Se tem tanto problema de literatura, como que eu vou confiar na literatura? Sem, fez uma coisa que todas as pessoas que escrevem deveriam saber sobre estatística. E, na verdade, esse trabalho é bem interessante. Ele é um escocês e ele mostra como a gente distorce a estatística para que ela mostre aquilo que eu quero. e eu costumo brincar quando eu dou aula sobre epidemiologia, eu digo assim, se eu torturar os dados de forma adequada, eu consigo qualquer resultado. Então, a estatística acaba se tornando a arte de mostrar aquilo que eu quero e não aquilo que é verdade. Então, isso é bem complicado. E um outro trabalho de extrema gravidade, que foi publicado pelo AXI, que mostra que pesquisadores que fizeram pesquisas publicadas com patrocínio do laboratório, tentaram reproduzir o mesmo pesquisador com a mesma metodologia, tentou reproduzir os dados de forma independente, sem ter o patrocínio do laboratório, ele ficando de posse dos dados, não mandando os dados primários para o laboratório. Não sei se você sabe que todo o protocolo de pesquisa patrocinado, os dados primários vão para o laboratório e depois são devolvidos para o pesquisador fazer a publicação. Quando eles tentaram reproduzir os dados, os resultados que eles obtiveram foram completamente diferentes. E isso foi publicado. Foram autores que fizeram a pesquisa e que publicaram que eles não conseguiam reproduzir o resultado que o laboratório dizia. Então, isso é de uma gravidade muito grande e a gente tem que ficar incomodado. o que a gente tem em isso? Aproximadamente 3% da literatura médica apresenta confiabilidade adequada. Lembra daqueles um milhão de artigos que publicam todo ano? Só 3% vale a pena ler. Já ficou mais fácil de ler? 3% de um milhão ainda é um número assustador, mas já é um pouquinho mais razoável. A maioria das pesquisas estão sendo desenvolvidas em centros contratados e especializados em produzirem resultados no interesse da contratante. É muito caro fazer uma base de dados. O que acontece? Nos países desenvolvidos, eles construíram uma entidade que é um centro de pesquisa. Então, eu quero fazer uma pesquisa, eu vou lá e contrato centro de pesquisa. e o centro de pesquisa já tem a base populacional onde ele vai aplicar a pesquisa. E ele aplica a pesquisa e me devolve os dados. E aí eu vou fazer a publicação. É assim que está acontecendo a maioria das grandes pesquisas. Uma das piadas, isso está no livro do, nesse Deadly Medicine do, do, do Peter Gott, que já está em português, é uma das piadas, do Peter Gott, professor, então, vive viajando de trem na Inglaterra, e está conversando, bom de papo, conversando com o cara, e diz assim, e o cidadão andando no trem, diz assim, ah, eu agora estou trabalhando numa pesquisa. Ah, como é que você faz? Não, eles me contrataram para fazer uma pesquisa sobre medicamento para depressão. o senhor tem depressão? Não, mas eles pagam dois mil dólares para participar da pesquisa, a gente conta tudo o que eles querem. Pesquisa séria. Grupos como o Cochrane, que se vê em frente a não produzir dados ou trabalhar sem acesso a dados brutos de trabalho, ou seja, sem segurança. Para vocês terem uma ideia da complexidade, estamos na época da gripe, e há uma orientação para a gente usar Tamiflu direto. Vocês todos devem ter recebido essa orientação. A pesquisa do Tamiflu nunca foi liberada até um ano e meio atrás. Aí a justiça da Inglaterra obrigou o Laboratório Rocha a entregar a pesquisa. Eles entregaram mais de 20 mil páginas desorganizadas, o que levou o pessoal mais de seis meses para poder ler. E o que eles conseguiram encontrar na pesquisa da Rocha é que não muda a mortalidade, não muda a gravidade, não muda a complexidade. Diminui em 12 horas se você começar precocemente o tratamento o ciclo total da gripe. Se você ia morrer, vai continuar morrendo. E aí é bem complicado, porque eles também descobriram no trabalho que tem uma série de efeitos colaterais que a Rocha não contava. Então, ter problemas digestivos, ter a urticária, ter dor de cabeça, inclusive eu tive a falta de felicidade, que é descrito que para um em um milhão pode ter síndrome de Steven Johnson. E eu tive uma paciente com síndrome de Steven Johnson pelo uso do Tamiflu. Então, vocês vejam como é complexo isso de você não ter acesso à informação. e a maioria dos pesquisadores só aceita que você maneje a pesquisa publicada, não os dados brutos para fazer uma análise independente. E esse é um outro problema grave. Então, quando a gente fala de prevenção quaternária, a gente fala de evitar isso. O outro detalhe é que todas as publicações secundárias esbarram em trabalhos primários com falhas. então todas as diretrizes acabam esbarrando aqui. Se o trabalho que eu vou usar para justificar uma diretriz tem falha, eu vou ter problemas. As diretrizes são produzidas por colégios especialistas, muitos deles convíngulos com a indústria. E para completar são baseados em artigos com vários viés. Então, dá uma dor de cabeça danada de trabalhar com isso. Como é que eu vou trabalhar nesse cenário? Primeiro, sendo crítico com toda a literatura, usando cautela e buscando informações cruciais para a decisão compartilhada. E aí entra aquela coisa assim, você iniciou um protocolo qualquer, o paciente melhorou, beleza, mantenha. O paciente não melhorou, reavalia. O paciente teve efeito colateral, suspende, vamos começar de novo. porque se a gente não tem certeza, complica. Segundo, a gente tem que parar de fazer referência ao famoso P. O P não tem significado nenhum quando a gente fala em estatística. P quer dizer que um dado, teste, produto, exame, agiu de forma diferente num protocolo de pesquisa. eu preciso saber quantas pessoas eu preciso tratar para que isso realmente melhore a vida delas. E quantas pessoas eu estou tratando que podem ter problemas por causa daquilo que eu estou fazendo. Então, a significância do trabalho na pesquisa pode ter significado nenhum na prática diária da gente. Então, esta visão crítica, esse olhar crítico é essencial para que a gente consiga fazer diferença. É preciso conhecer o NNT e o NND. Ao saber disso, eu consigo saber se eu vou fazer bem ou se eu vou fazer mal. E eu posso dar essa informação para o paciente. Tem muitos exemplos que a gente pode trabalhar. Eu tenho que trabalhar centrado na pessoa, na medicina narrativa, no controle da evolução clínica e saber que as pesquisas têm que serem questionadas. De preferência, exigindo dados brutos para que eu possa fazer a minha análise independente. E se eu não sou epidemiologista, que pelo menos eu tenho epidemiologistas de confiança que possam estar analisando de forma independente o que está acontecendo. É assim que a gente vai estar fazendo uma medicina de boa qualidade. Então, trabalhar a atenção primária, além de ter que pensar no paciente, além de ter que pensar nas condições que eu trabalho, eu tenho que pensar em tudo isso. É complexo. A quebra de confiança na literatura não deve ser causa de paralisia ou negação da mesma, mas alerta e cuidado. E fazer pressão sobre a imprensa médica para que isso melhore a qualidade de artigos. Só para provocar, e eu queria, eu não trouxe um slide, mas é uma provocação bem interessante. Outro dia eu conversava com um amigo endocrinologista e eu reclamava da questão do colesterol. E ele me dizia assim, mas isso é uma questão pacificada, isso não é pacificada. Se você acha que está pacificada, você está perdendo toda a discussão que está acontecendo agora. Foi publicado um trabalho no Japão mostrando que quanto mais alto o LDL até um nível de LDL, de 200, mais você vai viver e menos problemas você terá. Quanto mais baixo for o teu LDL, você morre antes. De várias causas. Então, não tem nada pacificado. para gravar, a Universidade do Sul da Flórida publicou nos últimos dois anos dois grandes trials e duas grandes revisões mostrando, porque foram uma pesquisa e depois uma revisão, porque os dados que eles acharam, eles não ficaram conformes, porque não batiam com os dados que a literatura dizia, eles foram fazer uma, fizeram uma meta-análise para tentar entender e eles chegaram à mesma conclusão que os japoneses. Então, não é só no Japão, nos Estados Unidos também. Que se você baixar muito os níveis de colesterol, você causa mais dano do que benefício para os pacientes. Puxa, e daí? Bom, aí para completar a encrenca, agora, maio de 2016, a Universidade do Texas analisando os dados pós encerramento dos grandes trials que defendiam a baixa do colesterol, mostrou que houve fraude de interrupção precoce de dados e que quando os trabalhos foram continuados e a coleta de dados foi continuada, os pacientes que tinham menor colesterol tinham mais problemas de saúde e morriam mais. Então, é muito complicado. porque eu tenho certeza que quase todos nós ou todos nós já nos vimos compelidos a receitar estatinas e fazer a doutrinação dos pacientes que o colesterol é um problema. Há muito o que pensar, há muito o que rever. Eu acho que o conteúdo que eu tinha para trazer de teoria era esse, agora me coloco à disposição para responder as perguntas. Bom, pessoal, temos aqui 20 participantes pela web e mais aproximadamente 10, 15 pessoas por aqui. Então, a gente vai tentar alternar as perguntas da plateia com as perguntas do pessoal que está nos assistindo online. Bom, pensando nas perguntas aí, pessoal, pela explanação do Hamilton, dá para ver que ele não é pouco médico de família, ele é muito médico de família porque nos trouxe mais dúvidas do que certezas. Certo? Me colocou em maus lençóis aqui no conselho. Imagine se os nossos colegas cardiologistas estão aqui e escutam você falar que o LDL de 200 é uma coisa interessante. Vamos ver como é que vai ser amanhã aqui. pessoal, dúvidas, questionamentos, colocações? Enquanto não vem a primeira pergunta, os trabalhos estão à disposição. Então, quem se incomoda com isso, tem os trabalhos à disposição, posso fornecer para que as pessoas possam fazer a sua análise. porque eu não pretendo ser a voz da verdade. Eu estou só levantando um problema que todos nós temos que rever. Não é uma coisa que eu quero convencer as pessoas de que tudo que se falou do colesterol está errado, apesar de que os japoneses dizem que tudo que a gente fala sobre o colesterol está errado. Isso está escrito no artigo deles. Então, fica a provocação. só digere essa questão que foi colocada. Eu queria colocar uma pergunta, talvez um comentário da sua parte, sobre um dos pontos que foram colocados ali, do P4, aquele slide que você colocou, sobre um dos elementos que seria importante na nossa prática, que é a medicina narrativa. Isso é uma área minha de interesse pessoal, trabalhando com isso agora na universidade, mas eu queria saber a sua experiência com medicina narrativa. Na verdade, quando você conversa com a história das pessoas e você centra o atendimento nas pessoas, você permite que elas contem a sua história. E isso é extremamente terapêutico. Na medida em que eu falo de mim, que eu me olho, que eu me compreendo, eu tenho muito mais capacidade de encontrar as razões pelas quais eu estou sofrendo e até adoecendo. já faz algum tempo, o grupo internacional que trabalha a prevenção quaternária vem trabalhando muito a questão do conceito de desenvolver a medicina narrativa como ferramenta terapêutica. Eu trabalho com isso há muitos anos. Dentro da minha busca pela apropriação da medicina de família, eu fui buscar na terapia sistêmica e na terapia comunitária instrumentos para poder trabalhar. Então, eu trabalho com narrativa há muitos anos. E, para mim, tem sido extremamente satisfatório. Eu treino meus residentes nesse sentido. Boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão polêmica da questão do número de médicos para o número de habitantes. Esse é um problema muito interessante porque, na verdade, assim, quando você vai na literatura internacional, a maioria dos países trabalha com números de 1.500 a 2.000. Mesmo o pessoal que trabalha em outros espaços, por exemplo, se fala muito da medicina cubana, mas em Cuba eu tenho algumas características bem interessantes. Por exemplo, eu tenho um médico para cada 700 pessoas e eu tenho dados de mortalidade de infantil e índices de saúde interessantes, mas eu tenho que considerar que em Cuba o aborto eugênico é obrigatório, não é uma opção. Então, eu não tenho crianças doentes, facilita bastante. Então, alguns dados, às vezes, a gente tem que compreender eles de forma adequada. No nosso país, o modelo inicial, pela falta de recurso que a gente tinha, seja de profissionais da área, seja de recursos financeiros, propriamente dito, se abriu uma possibilidade de que com equipes multiprofissionais que a gente atendesse até 5 mil usuários. A experiência minha trabalhando no Brasil afora e conversando com as pessoas é que quando passa de 2 mil usuários por equipe de saúde, você começa a ter demanda reprimida, o processo de atendimento acaba acelerando muito e você acaba perdendo a qualidade. Então, não é só a minha experiência pessoal, mas a literatura internacional recomenda que a gente trabalhe com número de 2 mil usuários ou menos para ter uma qualidade de atenção de boa qualidade. E isso acaba gerando um problema, porque na maioria dos municípios e do país como um todo, nós temos uma falta de recursos para a saúde brutal. países com sistema de atenção integral à saúde, que a responsabilidade do Estado é por toda a população, como é o caso do Brasil, o investimento em saúde é em torno de 7% do PIB. Nós não estamos comparando o PIB do europeu com o PIB brasileiro. Mas se eu for considerar 7% do PIB, nós gastamos de 3,5% a 4% do PIB nos últimos anos em saúde. Então nós estamos gastando muito pouco para a necessidade de um sistema integral. Isso explica muito das dificuldades que a gente tem. Professor Hamilton, muito obrigado pela aula, excelente, pela cutucada também. Eu vou colocar o Juliano em maus lençóis ainda mais. E os especialistas todos? Porque hoje a gente vive numa sociedade que dentro do CRM, a gente vive numa sociedade de especialistas, basicamente. você comentou muito sobre essa necessidade de você tentar ser resolutivo no nível primário, mas vivendo numa sociedade onde a gente tem uma quantidade imensa de super especialistas. Como é que fica esse relacionamento? Na verdade, vamos colocar assim, na minha história pessoal, eu não comecei como médico de família e comunidade. Eu comecei como ginecologista. fiz minha formação no Rio Grande do Sul como ginecologista e depois fui buscar uma segunda formação com o pessoal do Canadá. O que eu coloco é que, assim, para o especialista, é muito mais interessante, mais rico e mais proveitoso quando ele tem casos de maior complexidade que exigem o seu conhecimento e exigem a sua formação específica. para o ginecologista, ficar tratando leucorréia não é muito estimulante, vamos colocar assim. Tanto que eu me dedicava bastante à endocrinologia ginecológica como forma de me ter um prazer a mais de estudar, de me manter atualizado. Mas a prática é que o consultório de ginecologia tu acaba atendendo muita coisa que não é tão complexa e que tranquilamente se um tivesse um médico de família que pudesse resolver essas coisas e eu vou ataratar aquilo que ele não deu conta de resolver, vai ficar melhor para todo mundo. Se perde muito tempo de atendimento em todas as especialidades e aqui olhando o mapa de especialidades, o que nós temos no nosso país, nós não temos especialistas em nenhuma área em quantidade suficiente para atender as necessidades da população. Então, o médico de família não vem para atrapalhar de modo algum as especialidades, mas para organizar e ordenar o serviço de modo que ele fique mais funcional. Citando as companhias de grupo e as medicinas de grupo que nós temos no Brasil, inclusive a Unimed, a maioria das empresas enfrenta graves problemas de financiamento porque o custo, e aí eu volto para aquele slide que eu coloquei antes, 80, 90% de tudo que se gasta depende da caneta do médico. Se eu tenho um problema, voltando na dor epigástrica, vamos pensar em endoscopia digestiva e eu vou comprar briga com os gastros também, para não dizer que eu estou brigando com uma especialidade ou com outra, eu vou brigar com todas. Eu estou com uma epigastrologia e eu tenho 20 anos. Qual a probabilidade de eu ter uma neoplasia gástrica aos 20 anos? muito baixa. Para que eu preciso de endoscopia? Eu posso tratar isso sintomaticamente na unidade de saúde, o paciente fez um tratamento adequado, foi avaliado, foi avaliada a questão emocional, foi avaliada a questão de hábitos alimentares, postura, peso, feito tudo isso, dado um tratamento, quando o paciente melhorou, neste momento, não preciso mais investigação. Se esse mesmo paciente vai num gastroenterologista, muito provavelmente ele não vai escapar de fazer uma endoscopia, porque ele tem, porque ele é um especialista na área, de ter certeza. Ora, na atenção primária eu posso trabalhar com a incerteza e eu devo trabalhar com a incerteza, e muitas vezes eu vou resolver o paciente. Ah, mas esse paciente agora tem 50 anos, ele está na faixa de risco da neoplasia, ele deve fazer pelo menos uma endoscopia, e eu vou encaminhar ele para o Gás para fazer a endoscopia, mas aí ele vai fazer a endoscopia no paciente que ele precisa realmente. Só fazendo o registro aqui do pessoal da web, são duas parabenizações, do professor Maria Cristina Almeida de Souza, da Universidade de Severino Sobra de Vassouras, no Rio de Janeiro, e do acadêmico da UEL, Guilherme Duarte Santos. Ele está perguntando aqui como é que ele faz para fazer residência de medicina de família, e eu estava conversando com o doutor Hamilton antes aqui, ele já... São cinco serviços que estão ofertando residência aqui em Curitiba, mas acho que seria interessante entrar em contato com a Associação Paranaense de Medicina de Família e a associação de forma equânime, sem puxar sardinha para nenhum dos cinco serviços, ela vai fornecer estas informações. Plateia, pergunta? Eu gostaria de entrar um pouco no assunto que foi comentado. Desculpe interromper, por favor, você poderia só se identificar antes, né? Obrigado. Meu nome é João Paulo, eu sou médico residente de Medicina da Família e Comunidade, estou fazendo pela PUC, inclusive a minha preceptora é a doutora Cíntia, que foi sua residente. Entrando um pouquinho no assunto que foi comentado agora, eu queria perguntar para o senhor como que é trabalhar em Medicina da Família numa sociedade em que a gente é acostumado com o modelo americano de enxergar as coisas, sabe? Como que é trabalhar numa sociedade focada numa especialização médica, uma população, por exemplo, que, como um exemplo, alguém tem uma dor de cabeça, a pessoa vai pensar, ah, eu devo ir num neurologista, né? Está na cultura do povo brasileiro, está infiltrado e é muito complicado você lidar nessa, entrar nesse espaço, né? e para a população é difícil você explicar para, muitas vezes é difícil você explicar para as pessoas que você é um profissional habilitado para lidar com os problemas, com a maioria dos problemas, para ser resolutivo e tudo. Então, como que é entrar nessa briga assim, para mudar esse modelo? Deixa eu, eu vou citar só um artigo que chegou para mim ontem, em que na Inglaterra, com toda a história da Inglaterra, tá? Um aluno que estava completando o último ano de medicina, foi perguntado para ele se iria ser um generalista ou se iria fazer alguma especialidade. Então, tu não pensa que o problema é só nosso ou só do modelo americano, esse problema é no mundo inteiro. Para muitas pessoas que estão dentro do meio acadêmico e que pensam como a especialidade é importante, elas não conseguem ver que a nossa especialidade é uma especialidade médica, exige um grau de dedicação e de esforço muito grande, mais até do que a maioria das especialidades. Se você olhar dentro da palestra que eu dei, nós temos 30 problemas que respondem por 50% de tudo que a gente atende. se você for olhar no otorrino, tu vai ter em torno de 6 problemas que vão responder por mais de 50%. Se você for olhar na cardiologia, tu vai ter 3 problemas que vão responder por mais de 50% de tudo que o pessoal faz. Então, assim, eu vou estudar 3, agora eu tenho que estudar 30. É um esforço muito maior. Agora, esse é o teórico da coisa, a prática da coisa. Quando você atende um paciente e o paciente se sente reconhecido como pessoa e valorizado enquanto pessoa, discutido de forma adequada, e você oferece para ele informação de forma clara e adequada, dificilmente ele vai duvidar de você e não vai aceitar até as referências que você pode dar para ele de forma tranquila. Eu gosto muito de brincar com alguns sites de evidência que existem no mundo inteiro. Um deles se chama DNNT. e o DNNT ele me mostra um gráfico de cores. Então, é muito fácil de trabalhar com o paciente. Mesmo os sites estando em inglês, você entra com uma questão qualquer clínica. Se está verde, aquilo é seguro, dá para fazer. Se está amarelo, tem que ver custo-benefício. Se está vermelho, causa mais dano. Se está preto, a evidência científica diz que isso causa muito dano. Você explica isso para o paciente antes, você entra no DNNT e você mostra a cor para o paciente. Então, o paciente tem condição de avaliar. A gente pode usar até os erros dos outros como modelagem. Um exemplo. A deficiência de vitamina B12 é uma coisa que só acontece quando eu tenho um erro alimentar grande ou quando eu tenho alguma situação que faz eu perder ou não absorver a vitamina B12. Exemplo, você fez uma cirurgia para tratamento de úlcera e você estirou o estômago. Esse paciente vai precisar suplementar a vitamina B12. Mas se você usar bloqueador de bomba de próton continuadamente, você vai ter déficit de vitamina B12. Eu não estou vendendo vitamina B12 e acho um absurdo a propaganda que as pessoas que fizeram colocavam dizendo que tem que rastrear e pôr vitaminose B12 na população em geral e dar vitamina B12 para quem tiver níveis que não tiverem ótimos. Então, não tem evidência científica nenhuma disso. mas quando eles trazem isso eu posso usar isso como evidência para conversar com os milhares de brasileiros que alguém disse algum dia que ele tinha que usar o meu prazol o resto da vida ou o pantoprazol o resto da vida. E aí, esse cara nesta referência furada está escrito lá se você tiver hipovitaminose B12 você pode ter problema de coração problema de memória aumento no risco de neoplasia anemia perniciosa um monte de problemas que causam dano que prejudicam a tua vida então assim o que eu vou fazer eu vou associar esse artigo com a minha fala dizendo que não se deve usar bomba de próton mesmo a evidência ruim do outro eu posso usar para educar meu paciente e trabalhar com ele quando tu consegue fazer isso de uma forma tranquila geralmente os pacientes voltam e ficam confiando em você eu estou há 10 anos na mesma comunidade onde a Cintia fez residência comigo a maioria dos meus pacientes quando vai consultar com outro colega eles voltam com a receita para conversar para tirar dúvida e até para confirmar se é aquilo mesmo alguns pacientes do grupo que eu atendo eu tenho em torno de 1.200 que tem acesso ao meu Facebook e via Facebook eles me fazem perguntas sobre as dúvidas que eles têm ou sobre as consultas que eles fizeram ou até agendamento de consultas isso facilita a vida um monte e eu garanto para vocês que eu não tenho nenhuma invasão de privacidade por causa disso muito obrigado duas intervenções aqui da web uma pergunta mais direta da Ana Paula Corrêa Fernandes de Santa Catarina ela levanta aqui uma situação ética relativa a cobrança indevida em hospitais terciários de pacientes que são encaminhados pelas unidades básicas de saúde ela pergunta a opinião do professor em relação a isso mas em relação especificamente a parte ética os conselhos regionais estão aí para tentar regular isso e coibir isso uma queixa bem específica de que se faça a denúncia no seu conselho do estado de Santa Catarina se quiser tecer comentários fique à vontade professor e o Anderson Pereira da Zilva ele fala sobre pede para o senhor conversar um pouco com a gente sobre a questão do tempo de consulta que a Organização Mundial e o Ministério da Saúde falam em algo aproximadamente 15 minutos mas que isso na verdade não corresponde exatamente ao que acontece tem consultas de um minuto e consultas de 30 minutos uma hora a questão da cobrança indevida aliás qualquer coisa indevida tem que ser tratado de forma legal porque infelizmente não tem outra maneira muitas vezes a gente tem que entender a questão econômica a dificuldade das pessoas mas também tem que entender que assim num país pobre como o nosso é muito difícil as pessoas quererem de uma maneira ou de outra forçar uma situação que muitas vezes as pessoas não dão conta de fazer eu lembro de histórias pregressas de abuso de colegas de agravarem um diagnóstico para fazer cobrança isso é absolutamente antiético isso tem que levar ao conselho a questão do tempo de consulta eu costumo dizer que assim a medida em que você vai ficando bem treinado e você fica experiente um pouco você aprende a fazer gestão de agenda e gestão de agenda não quer dizer estabelecer um tempo de consulta mas é estabelecer a necessidade do paciente vai ter paciente que vai chegar com uma queixa absolutamente pontual eu estou com dor de garganta não tem mais nenhuma queixa não tem nenhuma coisa não precisa ficar gastando meia hora para conversar com o paciente até porque com dor de garganta ele nem está com vontade de conversar vai lá examina está com a mignalite vai lá faz a medicação libera o paciente e acabou dois, três minutos resolve a consulta a criancinha que vem para fazer uma consulta porque está creche encaminhou que está com febre a criança está brincando está ativa está se alimentando está com uma febrinha de 37,3 37,5 está com a gargantinha com uma discreta hiperemia escuta pulmonar eu vou ficar fosforilando fazendo a criança chorar dentro do consultório para que? chegou um paciente que quer conversar que precisa conversar que está com uma situação de vida mais complexa e às vezes nessa gestão de agenda a gente tem que dançar o samba do crioulo doido tem dias que eu vou acabar antes e tem dias que eu vou me atrasar e o se atrasar vem dentro daquelas coisas que David Segal coloca eu não sou pontuado pelo relógio eu sou pontuado pela necessidade do meu paciente mas eu estava atendendo uma senhora que queria só uma receita mas ela entrou com uma cara de que não era só uma receita a cara dela me dizia eu não estou bem fiz todas as perguntas e ela só queria receita mas no fim da consulta eu fiz uma fala e ela começou a chorar e aí a consulta efetivamente começou e essa consulta que era só uma receita que aparentemente seria rápida durou 40 minutos mas tu tem que organizar o paciente que você conseguiu chegar na alma dele aquela hora ele precisava tem muitos pacientes que às vezes eu fico 20 minutos meia hora e tem muitos pacientes que eu fico 5 minutos na média eu consigo fazer as 15, 16 consultas em 4 horas 5 horas sem muito estresse tem dias que demora mais tem dias que acaba bem antes meus residentes dizem que eu sou muito rápido para atender mas eu sou rápido naquilo que eu posso ser rápido o paciente que precisa a gente dá todo o tempo que precisa às vezes eu cometo um pecado até em termos de de CRM é um pecado grave eu gosto de conversar olho no olho com as pessoas então eu registro depois que eu faço a consulta eu não faço registro na hora que estou fazendo porque eu acho que o paciente merece que eu preste atenção nele merece que eu converse com ele de verdade merece que eu mostre o meu interesse por ele de verdade isso tem que ser os frutos as vezes eu chego na unidade de saúde primeiro as pessoas todas me cumprimentam quando eu estou chegando é muito comum a criançada vir correndo querer colo me dar um beijo fazer um carinho é muito comum as pessoas de mais idade entrarem me darem um abraço um dos meus residentes novos que chegou primeiro dia que ele estava na unidade de saúde e já é um médico com um pouco mais de idade que resolveu fazer residência em medicina de família e me deu o privilégio de ficar comigo lá entrou uma senhora de 64 65 anos me deu um abraço me contou da vida dela e coisa e tal ele assistindo a consulta e quando acabou a consulta ela me deu um outro abraço e falou doutor vem cá que eu também quero te dar um abraço eu nunca fui abraçado por um paciente antes e não é porque eu fiz nada de especial eu simplesmente olhei no olho eu ouvi a história dela e eu respondi a ela como uma pessoa pessoas gostam de ser tratadas como pessoas nós vivemos num país latino onde as pessoas se sentem agredidas quando o médico não olha pra elas quando o médico não tem vontade de levantar da cadeira e fazer um exame clínico que as vezes é só um pro forma mas que terapêuticamente faz muita diferença o doutor veio botou a mão em mim me olhou me examinou isso na medicina de família a gente aprende não tenha preguiça de examinar o seu paciente essa questão da longitudinalidade dentro do mesmo local conhecer a comunidade conhecer as famílias de fato isso faz diferença não só na efetividade do atendimento mas também na quantidade de atendimentos que você pode fazer na plateia temos aqui gestores tanto do SUS quanto de sistemas privados então que bom a presença de gestores aqui pra gente discutir um pouco sobre essas coisas também eu tenho uma pergunta do Siegel tem um item que tinha lá que era o médico de família acertar seus próprios passos como que é isso Hamilton? na verdade é o médico que não para de estudar e de refletir sobre como que ele está lidando com a comunidade uma das coisas que eu acho muito importante é acertar a linguagem o jeito de trabalhar com todos os pacientes muitas vezes eu ouço as pessoas me dizerem homem não vai à consulta mais da metade dos pacientes que consultam comigo são homens e eles fazem questão de consultar e a gente faz um ambiente de camaradagem e a gente consegue conversar mas tu não pode tratar um homem como se fosse uma mulher o estilo de conversa o jeito de se comportar a maneira de brincar a maneira de fazer a maneira de examinar é diferente acertar uma consulta de criança se a criança ficar com medo do médico ela não vai cooperar então eu tenho que ganhar a confiança da criança então a consulta com a criança é uma consulta diferente da consulta com o adulto a consulta com o adolescente é diferente da consulta de um adulto então esse acertar o passo que o Segal coloca é aprender a dançar a música de acordo com o paciente que está na tua frente a dança tem que ser harmônica e isso é um aprendizado isso a gente tenta fazer durante a residência a colocação dos diferentes dos diferentes cenários para que o residente consiga perceber que um jeito padrão pode não funcionar para todos os pacientes o velhinho gosta de ser ouvido a consulta do idoso não é uma consulta rápida porque às vezes ele não tem nem com quem conversar e o médico acaba sendo a pessoa que ele faz uma relação de companheirismo voltando na questão do tempo da consulta a gente não pode perder de vista que sistemas muito organizados como o sistema inglês ou o sistema espanhol eles prevêem entre 7 e 10 minutos por consulta mas eles têm uma realidade de trabalho um pouco diferente da nossa por exemplo na Inglaterra quando você vai entrar para consultar com o médico de família alguns funcionários terão conversado contigo antes e esses funcionários farão uma série de questionários sobre hábitos comportamento alimentação uso de medicamentos e coisa e tal quando você chega na frente do médico o médico já tem todas as planilhas na frente dele ele vai conversar contigo sobre porque você veio conversar com ele o que você quer mas eu já sei tudo o que eu tenho que fazer contigo porque já está lá então eu ganhei muito tempo porque um monte de outras pessoas com outras profissões fez esses questionários para mim uma outra questão que quando você trabalha na atenção primária e aí está citando o princípio da longitudinalidade que o Juliano me trouxe agora eu vou ver esse paciente quanto tempo durante o ano não é uma consulta como eu estou lá o ano inteiro quantas vezes eu vou te ver ao longo do ano que relação eu vou trabalhar com você e é esse tempo total que vai dizer o quanto que eu estou investindo contigo então se eu fiz duas consultas de cinco minutos eu fiquei dez minutos contigo mas se eu fiquei uma consulta de meia hora e uma consulta de cinco minutos eu fiquei trinta e cinco minutos contigo e vai depender muito da necessidade do paciente em algum momento eu vou dar mais tempo em algum momento eu vou dar menos tempo e isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo se tu pega o que o sigo coloca de acertar o passo junto com o tempo de consulta e tu faz a gerência disso tu te torna um profissional mais completo essa coisa de aprender a trabalhar e isso assim não desanimem os que estão começando acadêmicos residentes mas lembrem que isso a gente vai ganhando com o tempo não adianta a gente imaginar que a gente nasce pronto todos nós vamos aprendendo ao longo da vida eu hoje me sinto um profissional mais completo do que eu era 20 anos atrás quando eu fui fazer minha formação no Canadá e esta busca de formação essa busca de conhecimento de lá pra cá eu fiz mais seis especializações eu fiz um mestrado eu estou me trabalhando o tempo inteiro e quanto mais eu atendo mais eu aprendo com os pacientes e mais eu descubro o que eu preciso aprender e isso é uma coisa que a gente tem que ter humildade de ouvir as pessoas de não se fechar um sistema de avaliação que eu gosto muito de aplicar aos meus residentes é o que a gente chama de avaliação 360 360 significa que eu avalio o residente se avalia a equipe de saúde avalia e todos os pacientes que ele consultou avaliam ele também tá então a avaliação 360 dá um retrato de como que eu me vejo mas como que os outros me veem tanto os meus colegas como quem é alvo da minha atenção e isso dá um amadurecimento pra quem recebe essa avaliação muito grande porque permite que eu tenha uma noção se eu estou ouvindo se eu estou olhando no olho se eu estou vendo a pessoa se eu estou examinando se eu estou respeitando os desejos dela se eu estou respeitando o custo do serviço se eu estou tendo responsabilidade com o custo do serviço se eu estou encaminhando aquilo que precisa e se eu estou ficando com o paciente que eu dou conta de resolver isso é um aprendizado e faz muito bem pra todos nós Boa noite Professor o senhor falou que na unidade onde o senhor está trabalhando agora conseguiu 96% de resolvibilidade isso seria baseado em encaminhamentos como que você chega nesse valor Esse é um dado que tu controla durante um semestre inteiro o percentual de pacientes que tu referenciou e o percentual de pacientes que tu resolveu e a gente tem um cuidado grande de ver se o paciente não foi procurar um outro serviço porque na verdade às vezes tu acha que tu não encaminhou mas o paciente foi buscar recursos do outro lado então a gente tem esse controle como eu estou há muitos anos na mesma comunidade são 10 anos e eu conheço todo mundo eu tenho uma noção de quem procura quem não procura quem tem convênio quem não tem como é que a coisa funciona é uma unidade extremamente bem equipada para o padrão curitiba mesmo para o padrão curitiba a gente tem mais equipamentos do que a média das unidades eu tenho um instrumental para cirurgia inclusive para cirurgia plástica eu tenho um instrumental para cirurgia ginecológica ambulatorial na unidade de saúde tem microscopia para fazer a fresca de secreções então a gente acaba dando uma resposta que às vezes mesmo em curitiba às vezes as pessoas têm dificuldade eu costumo dizer assim eu sou um chato muito chato eu sei que eu posso fazer mais coisa e eu pego a orelha da minha chefia e fico dizendo eu preciso disso eu preciso disso sabe aquela coisa não esqueça da minha calói eu não esqueço do meu equipamento eu fico o tempo inteiro cobrando eu preciso eu preciso eu preciso e no fim das contas a gente acaba tendo um lucro por conta disso nós estamos em um momento de crise com falta de medicamentos eu faço muitas cirurgias ambulatoriais acabou meu estoque de anestésico ontem o pessoal descobriu que eu estava no último frasco de anestésico liga para todo mundo descobriram onde é que tinha não sei o que no meio da tarde chegaram 10 frascos de anestésico está acabando meu fio de cirurgia liga para todo mundo onde é que tem e vai buscar para a gente poder não parar para você ter uma ideia de como funciona lá na unidade de saúde eu boto mais DIL na unidade de saúde de São José que é uma comunidade pequena de 5 mil habitantes do que todas as ginecologistas do Mãe Curitibana juntos por isso a gente tem resolutiva resolutividade alta como a gente faz muita coisa de procedimento cirúrgico as pessoas acabam vindo inclusive de outros lugares para operar conosco acaba sendo um jeito da gente também oferecer treinamento para os nossos residentes em resolução e isso eu acho que você que está com a Cíntia a Cíntia ficou uma grande cirurgiã e ela foi para lá para aprender a fazer medicina de família e tornou-se uma cirurgia também então para você ver como é possível aprender não é difícil quando a gente quer e assim existe um dado de que em 2050 vai ter 30% da população idosa você acha que isso vai mexer na nossa resumibilidade ou você acha que vai ficar isso vai interferir muito você vai ter que ter mais treinamento em geriatria na área de geriatria para aprender a cuidar do paciente idoso isso é uma assim dependendo da comunidade da minha comunidade eu não tenho assim a distribuição da pirâmide etária na minha comunidade ela tem já um número de idosos razoavelmente grande é um percentual mais significativo do que a média de Curitiba eu trabalho na região do bairro Augusta na divisa com Campo Largo na Vila São José ali é uma população de italianos e poloneses antigos que tinham chácaras claro tem gente nova morando na área mas tem muita gente com bastante idade ali então acaba tendo que ter um treinamento mais voltado para essa área lembra o que modifica o médico de família é a população dele que vai dizer o que você precisa estudar eu sou meio orcahólico então assim eu sou o terror dos meus residentes outro dia eles estavam brigando comigo chegou uma referência nova lá e 11 da noite eu estava mandando no e-mail deles o que eles tinham que estudar eles tinham que estudar mas doutor nós temos que dormir eu cheguei eu sei mas eu também tenho que dormir mas eu tenho que dar aula para vocês vocês vão estudar junto comigo boa noite professor sou Felipe residente de medicina de família da Cruz Vermelha com o doutor Juliano ele comentando agradecendo a presença de gestores particulares e vem conversa com o doutor Juliano também ele falou de um plano que tem de algum sistema de saúde que tem de datação no médico família no particular no privado eu queria saber como você vê essa perspectiva da datação no médico de família no sistema privado na verdade a maioria das empresas de medicina de grupo que começam a fazer análise de custo começa a descobrir a importância de ter alguém que funcione como gatekeeper como um cara que administra e gerencia o fluxo de pacientes se você vai de especialista em especialista o custo se torna proibitivo em qualquer sistema público ou privado isso é uma coisa a segunda questão como você trabalha muito com medicina centrada na pessoa e você faz uma clínica de muito bom nível se você faz um bom treinamento se você abrir um consultório de medicina de família e comunidade eu tenho vários colegas que tem consultório privado de medicina de família e comunidade eles acabam tendo um volume de consulta muito alto e muita satisfação com isso eu não faço clínica privada há muitos anos isso é uma combinação minha com a minha esposa estamos brincando antes eu estou há 41 anos com a namorada e acho que a gente precisa ter um tempo para a gente então faz alguns anos que eu fechei o consultório para poder me dedicar bastante a minha comunidade mas depois que eu saio de lá poder ter dedicação para a minha família porque eu acho que isso também é questão de saúde e a gente tem que saber limitar o que eu vou fazer aquilo que eu dou conta de fazer com qualidade não posso ser médico de família cuidar bem da família dos outros e não ser responsável com a minha também então acho que essa é uma coisa que nós todos temos que aprender a dosar e olha que eu trabalhei muito a vida inteira eu fazia uma média eu parei me aposentei agora até a dezembro do ano passado eu ainda trabalhava no hospital trabalhador na maternidade então mantinha a dupla jornada as 40 horas da medicina de família e comunidade mais 20 horas de obstetrícia na maternidade dos próprios trabalhadores com 60 anos começa a pesar aí eu resolvi me aposentar porque senão estava ficando demais doutor Marlos já passo a pergunta para o senhor aqui a Ana Paula Gonçalves de Carvalho da Universidade Estadual de Ponta Grossa décimo período ela vou modelar aqui a pergunta dela aproveitando a tua experiência também enquanto ex-integrante do CIMEPAR plano de carreira para médico de família o que ou outras possibilidades de trabalho como é que o senhor encara a tua opinião em relação qual seria a melhor forma de empregar ao médico de família hoje isso é uma polêmica enorme eu vou dar só um exemplo na Inglaterra e eu estava olhando estudando o sistema inglês os britânicos não admitem ter vínculo empregatício com o governo eles querem ser independentes eles são contratados eles montam as clínicas deles as associações deles e eles são contratados pelo governo como autônomos no nosso país com a realidade que nós temos eu sempre defendi isso é uma posição absolutamente pessoal minha então deixar bem claro eu sou formado no fim dos anos 70 e eu estava na oitava conferência de saúde e briguei bastante na constituinte para que saúde fosse um direito constitucional como entendendo isso como um direito constitucional eu acho que deveria ser obrigação do governo ter próprios médicos contratados com carreira para o atendimento dentro da atenção primária essa é a minha visão de mundo mas e aí eu vou colocar assim o governo brasileiro trabalha com várias metodologias ele aceita a contratação e o regime único dado dos municípios e dos estados como forma de contratação é o caso aqui de Curitiba eu sou contratado e fiz carreira como médico de família e comunidade então assim se você entra com médico de família e comunidade na Secretaria de Saúde de Curitiba para trabalhar oito horas como a gente entrou o salário inicial de 15 mil o salário final em torno de 33 mil reais é um belo salário é um belo rendimento então assim não é um bom reconhecimento aqui em Curitiba mas isso não é realidade no Brasil afora a grande maioria dos municípios não tem esta forma de contratação então assim Rio de Janeiro a contratação é feita por uma OSS ou seja é uma terceirização do trabalho que é feita por uma OS essa OS ela paga um salário bom não é ruim o salário inicial deles você não tem nada de 17 mil reais e eles podem ganhar mais se eles cumprem o que eles chamam de carteira de serviço então é dada uma série de tarefas extras que uma vez feitas por exemplo pequena cirurgia por exemplo colocação do DIU por exemplo fazer algum exame que está dentro da alçada do médico de família cada coisa que ele agrega de tecnologia a mais ele pode aumentar o salário dele então mas ele entra ganhando uma coisa e sai ganhando a mesma coisa vai depender sempre da dedicação dele as medicinas de grupo que estão começando agora o NIMED é uma delas que está começando agora está montando projetos de atenção primária e tem planos diferenciados em que o médico da atenção primária uma vez sendo o primeiro contato do paciente com o sistema ele tem um plano um pouco mais econômico mais barato e acaba fazendo criando um mercado de trabalho para o médico de família é muito ruim os contratos que a gente chama de contratos pilantras porque tem muito contrato pilantra dentro dessa coisa aí além da OSS além da CLT além das fundações que existem existem os contratos que não dá para chamar bem de contrato por isso que eu digo que são pilantras em que o médico é contratado como um cargo comissionado então na verdade ele não está fazendo uma função comissionada ele está fazendo uma função técnica e esse é um jeito errado de contratação que permite que o tribunal de contas do estado ou da união alcance e cause um problema tanto para o profissional como para o contratante outras formas de contratação que o pessoal faz às vezes a criação de pessoa jurídica preocupação do espaço no interior isso é bastante comum acaba gerando uma instabilidade para o médico a vantagem que eu vejo da contratação e outro dia eu conversava com um colega que só faz medicina privada e disse assim vocês tem uma situação relativamente privilegiada posso até fazer mais volume de consulta de dinheiro num mês mas você trabalha 11 meses você tem um mês de férias e você tem o 13º salário enquanto que eu trabalho 12 meses se quiser ganhar os 12 meses e aí eu ainda tenho que pagar o 13º dos meus funcionários além dos custos fixos que eu tenho no consultório então quando vai olhar no somar das contas acaba sendo às vezes interessante ter o vínculo empregatício no Brasil existe um movimento bastante intenso tanto dos sindicatos médicos como do conselho federal de medicina para a criação da carreira de estado de médico e isso principalmente é para atender as comunidades mais distantes a gente vem defendendo essa ideia há muitos anos no sentido de é não não tem nada de novo isso tem mais de 20 anos de briga e o objetivo é que tenha o médico tenha a condição de vida no interior porque é importante entender assim eu fiquei 10 anos no interior do Paraná quando meu filho mais velho entrou em idade escolar mais avançada ele está passando do primeiro para o segundo grau a escola que eu tinha na cidade onde eu estava não era adequada eu poderia mandá-lo para estudar em Curitiba mas aí tem a questão dos traços das ligações familiares a gente acabou vindo todo mundo junto para acompanhar ele e assim é essa coisa de permitir que o médico que vai para o interior cuide da sua família cuide da sua vida e tenha dignidade é importante há uma coisa importante que mudou do tempo em que eu estava no interior para agora que é a internet naquela época nós não tínhamos internet então se atualizar no interior era bastante difícil hoje os colegas que estão no interior que estão nos acompanhando aqui tem a possibilidade de conversar trocar uma ideia e tem tantos cursos via online que permite que as pessoas em qualquer rincão possam estar se mantendo atualizadas vídeos telesaúde que estão bem fortes por aí pessoal são 10 para as 10 doutor Marlos pediu para mais uma pergunta se obrigado eu até peço permissão aí a mesa para ajudar a responder uma pergunta que o colega fez e como eu vejo que tem residência que acho que é bem interessante a gente comentar eu sou gestor da Unimed e nós estamos implantando lá um modelo de atenção primária aliás muito felizes por isso porque eu já tinha convivido em outras épocas com a atenção primária e também vivi um tempo no interior eu sei a importância dessa dessa medicina centrada no paciente como isso faz diferença em relação a recuperar uma medicina que a gente está vinha perdendo aí ao longo do tempo mas só para ser objetivo na colocação eu acho que a atenção primária entrando no sistema privado hoje ela é um caminho sem volta a atenção primária ela vai ser certamente a solução para o modelo de medicina que é o modelo racional ele não é o modelo mais barato ele é o modelo racional é o modelo que vai trazer benefício para todos os envolvidos na assistência não vejo uma coisa exclusiva de contratação assim olha eu vou ter uma carreira dentro da medicina privada não vai ser isso eu acho que talvez tenha contratação eu vou dar um exemplo bem rápido aqui se me permite hoje nós temos a contratação de médicos de família que fazem parte da nossa atenção primária onde eles recebem a remuneração fora a condição de trabalho que eu acho que é uma condição digna que a gente está oferecendo mas eles recebem a remuneração com três modelos de remuneração eles recebem por captação eles recebem por quantidade de horas disponíveis para dar acesso ao paciente para a gente respeitar os princípios da atenção eles recebem também uma gratificação por resultados obtidos em que eles mesmos determinam as metas então acho que isso mostra um interesse em a gente garantir longitudinalidade quer dizer eu quero que esse médico de família ele se sinta bem no local de trabalho e que ele continue sendo médico de família e que continue atendendo aquela carteira que está sendo está sendo designada para ele mas também não vejo nenhuma dificuldade em que nós adotemos o modelo inglês em que você tenha locais onde você tem uma medicina feita com base em atenção primária que efetivamente atua com atenção primária e a gente contrata uma clínica com vários médicos ou vários profissionais enfim para que isso aconteça então particularmente respondendo ajudando a responder a pergunta eu acho que o campo na área privada está imenso muito grande até porque nós não vamos ter outra saída a gente vai ter que caminhar para isso desculpe se me alonguei um pouquinho mas para contribuir eu acho que vai prolongar um pouquinho o encontro eu estou curioso para saber como é a tua agenda eu trabalho em campo largo e a gente tem bastante problemas com a demanda livre parece que falta consultas durante o dia e a demanda programada na verdade eu trabalho com demanda livre mas com monitoramento dos pacientes da chamada demanda programada a gente monta planilhas dos pacientes que são da demanda programada e monitora para ver se eles vêm então a planilha me permite controlar se esse paciente aparece ou não se ele não vem a gente pede para ele vir a gente busca ele mas nós não temos um horário de atendimento de demanda fechada por exemplo para hipertenso ou para diabético a gente deixa aberto eu tenho uma situação muito peculiar eu tenho 2 mil usuários para minha equipe então dificilmente você não consegue consultar no dia ou no máximo no dia seguinte para qualquer problema qualquer paciente tá mas aí a gente cai dentro do modelo que acontece exatamente na Espanha no máximo 2 mil usuários por médico com isso você garante que no máximo em 48 horas qualquer paciente será atendido se você tem uma demanda com mais gente por equipe dificilmente você vai dar conta de fazer algo desse jeito e aí você começa a criar instrumentos de gerenciar isso e esses instrumentos podem organizar para a gente dentro da equipe mas muitas vezes desorganizam para a comunidade e é isso que faz muitas vezes as pessoas buscarem as UPAs ou outros serviços ou que criem problemas na entrada da unidade de saúde querendo forçar um atendimento essa questão do equilíbrio entre equipe e capacidade de resposta é essencial eu vejo esse como um grande nó do sistema público a ser resolvido porque quando e a gente pode voltar quando o Santírio lançou a estratégia da família isso era em 94 o governo Itamar Franco vamos lembrar e dar os nomes aos bois foi Santírio que começou com isso era governo do Itamar ele previu 5 mil pessoas por equipe isso é um humanamente impossível eu já trabalhei com equipes com 5 mil usuários assim tu te vira em 200 para atender tu fica estressado e cansado e as pessoas não ficam satisfeitas porque você não consegue atender no ritmo que precisa é importante esse debate essa é uma discussão não está finalizada a gente conseguiu algumas vitórias importantes porque antigamente se dizia que era de 3 a 5 mil e hoje se fala que de 2 a 4 mil então já se admite como 2 mil o limite mínimo eu diria que deveria ser o limite máximo mas essa é uma discussão que depende de recurso do município de decisão política e eventualmente de capacidade de pressão da comunidade porque à medida em que a comunidade se organiza e ela reconhece que equipes mais equilibradas para a necessidade funcionam melhor ela começa a valorizar isso só para não puxando a sardinha para a unidade de saúde de São José se tu olhar nos últimos 10 anos o índice de satisfação que é avaliado pela prefeitura de Curitiba nós sempre estamos entre top 10 ou somos o primeiro em avaliação de qualidade de serviço e não é porque a gente está lá ou porque tem a residência mas é porque a gente tem uma demanda equilibrada então as pessoas quando tem necessidade elas vão e elas são atendidas de manhã e de tarde não tem demanda reprimida como não tem demanda reprimida as pessoas confiam que podem ir lá a qualquer hora que vão ser atendidas então acho que essa é uma coisa importante mas de novo não é fácil para o executivo eu fui executivo eu fui secretário de saúde é difícil porque o recurso é limitado para tu botar um médico para cada 2 mil o que vem de repasse do Ministério da Saúde é insuficiente significa que o executivo municipal vai ter que calçar o resto do dinheiro não é fácil então aí eu acho que o Marlos está começando o privado com outro olhar e ele sabe que se ele botar uma carteira de pessoas muito grande ele perde qualidade e ele já sabe disso então isso é uma coisa que a gente tem que ter claro qualidade exige algumas coisas tem que ter recurso eu tenho que ter tecnologia e eu tenho que ter uma população que eu dei conta de atender o fato da gente ter equipado a unidade para ter mais resolutividade acaba aumentando o grau de satisfação das pessoas isso é óbvio infelizmente a gente passou momentos em Curitiba eu lembro 17 18 anos atrás que quando a gente pedia material para cirurgia o pessoal da secretaria chamou e disse olha não é previsto que vocês façam cirurgia na unidade de saúde vocês não tem respaldo da secretaria para fazer essa não é a realidade de hoje a realidade de hoje é que quando eu peço um material esse material vem e vem por quê porque isso beneficia as pessoas veja imagina que você está com uma unha encravada uma prosaica unha encravada dói para dedéu aí eu te encaminho para um cirurgião e você vai ficar um mês ou dois na fila para chegar no cirurgião para tratar uma unha encravada não tem sentido você está com um abscesso ou uma glândula de Bartolim que chegou para mim antes de ontem o paciente está com dor ela não consegue sentar o que custa para adrenar uma glândula de Bartolim bota ela em posição ginecológica anestesia local dá um pique pronto acabou é um abscesso como qualquer outro e isso é muito importante para aquela senhora naquele momento só isso que precisa é boa vontade claro a gente faz mais coisas a gente faz algumas cirurgias plásticas na unidade de saúde mas isso entra muito dentro da minha formação e da minha capacidade de treinamento pessoal e de vontade de treinar os meus residentes mas isso já não é o normal o normal é que tu vai fazer uma sutura que tu vai drenar um abscesso que tu vai tirar um névo ou alguma coisa assim mais simples esse é o normal eu tenho vontade de fazer mais coisa eu tenho que me treinar para poder dar conta de fazer isso o São José lá faz inclusive correção de orelhas proeminentes no posto então não é o usual completamente fora do usual mas a gente faz e a Cintia faz lá agora ela aprendeu a técnica lá e o João faz que também foi residente lá então o que acontece a gente dá para as pessoas o recurso para fazer agora eu preciso realmente de apoio de retaguarda e aí eu tenho que agradecer e muito a Secretaria de Saúde de Curitiba que está me dando essa retaguarda porque sem isso a gente não faz bom pessoal são dez e dois que gostaria de mais só fazer um comentário dez e dois mas tem um comentário de 15 segundos aqui que é pertinente agora no congresso no quinto nosso brasileiro o Secretário de Saúde de Curitiba César Titton apresentou um gráfico uma figura de Curitiba territorializado por Unidade de Saúde e chamou bastante atenção de toda a plateia que a Unidade de Saúde do trabalho do doutor Hamilton era uma das que menos encaminhavam para o pronto-socorro e isto como sendo dentre os indicadores lá do Titton como sendo de maior não de maior importância mas de importância significativa e impactante por demais na saúde do município essa questão de quantos pacientes da tua área precisaram do procedimento de pronto-socorro enquanto a Unidade de Saúde estava aberta e realmente São José estava muito bem colocado lá bom, mas mais uma vez doutora Milton em nome do Conselho Regional de Medicina do Paraná neste programa de educação médica continuado hoje junto com a Associação Paranaense de Medicina de Família e Comunidade a gente agradece mais uma vez a tua presença e lembrar a plateia que em setembro haverá um novo módulo junto com a Associação Paranaense de Medicina de Família e Comunidade ok pessoal muito obrigado a todos doutor Hamilton os slides ficam disponíveis se alguém quiser fazer cópia não tem problema nenhum tanto aqui como pessoal ou remoto pode ser disponibilizado sem problema agradecemos doutor aplausos obriga